Salve, salve família, Filmeza Total. Então, mano, antes de começar, vídeo inscreva-se no meu canal, ativa as notificações e deixa o like, Filmeza. O like é muito importante, rapaziada, para que esse vídeo seja notificado a outras pessoas, Filmeza, mano, que ainda não soube dessa história, Filmeza. Eu acompanho muito o Wilson, mano, o cara tem uma visão muito monstra, né. Eu acompanho o Wilson, o Big, o Boykiller, os caras têm uma visão muito, né, mano. Eu aprendo muito com eles, com o Brawl, Red Rock, Ice Blue pelos vídeos, né, mano, eu aprendo muito. E só visão monstra, né, mano. E hoje tá quente, rapaziada, hoje em São Paulo tá como, pássaro? Cê é louco, deve tá uns 40 graus em São Paulo hoje, hein, mano. Deve tá uns 40 graus, rapaziada. Cê é da onde? Fala aí como que tá a sua cidade hoje. Ô Douglas, eu vou falar a verdade, teve um... Fala como é... o vídeo rolou sem querer. Então, fala como que tá a sua cidade hoje, rapaziada. Tá quente ou tá frio? Ou tá meio a meio? Porque em São Paulo, meu parceiro, não tá fácil, mano. Vamos lá, vamos reagir ao vídeo aí. O episódio que ele falou... E a entrevista completa vai tá na descrição do vídeo, firmeza? Do Wilson no podcast, as ideias podcast. Falou aqui que tem que melhorar, tá? Tava meio... Faltou, faltou... O episódio que ele falou do... Da... Do Brawl, ele e o Eduardo, no rolê. Sim, a história era mais... A história não era aquela exatamente. Certo. A história era o seguinte, que... Na época foi até a Calene... Tá ligado? Imagina só, hein, rapaziada. É o sonho de muitos caras do rap, né? Imagina, o Brawl, você vê o Brawl e o Eduardo Tadeu. No mesmo local, trocando ideia, batendo papo, né, mano? Dois leitristas monstros do rap. Muitas pessoas colocaram esse... Essa estatística de quem é o melhor leitrista? Quem é o melhor do rap? Quem é isso? Quem é aquilo? Não sei pra que o povo colocou isso, mano. Entendeu? Dizem que isso aí já vem de muito tempo, né, mano? A nossa luta, parceiro, não é provar quem é melhor que ninguém. A nossa luta é melhorar a vida do nosso povo, né, mano? Não é mostrar que... É, eu sou o melhor, pá. Não. Lógico que não. Longe disso. E se tiver um cara que tá com esse pensamento de querer ser melhor que o próximo do rap, tá de chapéu. Você tá no movimento errado, porque o nosso movimento é libertador. Nosso movimento é pra livrar, libertar, salvar, falar a realidade que acontece com o nosso povo, né, mano? Então, se um cara tiver com esse pensamento, né, mano? Tá de chapéu. Tem o público do rap que levantou essas ideias de quem é melhor. Levantou essas ideias que nunca existiam, né, mano? Mas é isso. Vamos ver. Vamos reagir aí. Não era o Maurício, é o Ondaçu, que tava fazendo. Aí os caras se reuniram lá onde a gente tava fazendo a mixtape da Nike. Sim. Eu tava no dia, foi um dia depois do pós... O pós 100% Favela, né, um dia depois. Sim. E a ideia... Ficou o som nesse dia. E a ideia dos caras era os três melhores do rap. Os três? Ah, na música era fazer os três melhores do rap. É, na época os caras... Como tava todo mundo de alta. Quem criou a ideia tava se considerando os três melhores do rap, na época, e não era ele. Mas é uma ideia meio tipo, né, mano? Você vê, o Wilson falou, quem criou a ideia, você tá ligado aí, ó? Quem deve ter sido. O Brau, sem dúvida, não foi, né, mano? Sem dúvida, parceiro. O Brau não pensa assim. Então, é difícil, rapaziada. Aí eu lembro que eu, começando com o Brau, o Brau falou, não, mas tem o Dexter, tem o Bill, tem o Gog, tem o Pregador, tem um monte de cara. Então... Você viu o que o Brau falou pro Wilson? Não, mas tem isso, tem aquele, tem o empate. Você vê que o Brau não veio com esse pensamento de três melhores do rap, né, mano? Você vê. Que o Brau não pensa assim. Lógico que não, cê é louco. Tem vários letristas do rap aí, mano. No Brasil tem um monte. Tem o Gog, tem o Mbp, daqui da Zona Leste. Tem o Taíde, tem vários, tem um monte, mano. Tem um monte de WD, tem um monte de letrista bom no rap, né, mano? Tem um monte. Quem tava... As ideias não se fechou muito por isso. Entendi. Entendeu? Então o Douglas falou aqui, eu falei, não, não era as ideias, não era essa. E eu tava no dia. Você tava. Eu tava no dia. No dia com os caras. Foi um dia depois do 100% Favela. Inclusive foi na segunda-feira, mano. Pode crer isso. E aí o Douglas falou aqui, eu falei, pô, inclusive eu tava com o Brau. Aí o Nói e o Brau começaram falando, mano, não era essas ideias. Então, é o que eu falo pros caras. Às vezes a gente vê no podcast, vamos contar as histórias que tá certa, correta. Tá ligado? Só pra dar um adentro aí falando pro Douglas. Que há vezes, muito tempo que ele tá fora também, ele não... Ele não lembra. Não lembra, tá ligado? É. Então as ideias eram o quê? Eram os três melhores do rap na época. Mas o Taíde tava em alta pra caralho também. Não, mas não tem os três melhores. Eu acho que não tem os três melhores. Eu não vejo os três melhores do rap. Eu não vejo o Brau como o melhor do rap. Tá ligado? Eu vejo vários como o melhor do rap. Tá ligado? Pode ser o Brau... Tem bastante mesmo, Wilson. Tem bastante mesmo, né, mano? A nossa luta, meu... É... Não é mostrar quem é melhor ou quem é pior. Né, mano? A nossa luta é mostrar o melhor. Pra o nosso povo. Então se um cara chegou hoje falando que tá acontecendo isso na quebrada dele. Que é contra esse governo anterior. Que saiu agora. Dia 1º de janeiro. Graças a Deus, né, mano? Esse governo anterior. Se ele falou que é contra, ele é dos nossos. Ele tá lutando contra. A burguesia que sempre oprimiu o nosso povo. Né, mano? Então se o cara hoje começa num rap. Com essas ideias. Sabendo que o rap é isso. Não adianta. Um cantor de rap com ideia de direita. Ele não é cantor de rap. Ele é modinha. Porque se você for analisar. Você. Que tem o Google aí, né, mano? Hoje tem o Google pra nós pesquisar. Pesquisa aí. Agora. Depois que acabar esse vídeo. Onde o rap nasceu. Qual foi o intuito do rap. Por que que ele nasceu. Quem criou. Periferia. Foi um cara da periferia. Ali foi um favelado que criou. Um cara do gueto. Não foi um burguês. Não foi um cara de direita. Foi um ativista. Ativista que defende o menos favorecido. Eu sou um desses. Então. Se você for analisar. O rap não prega essas ideias de direita. Nunca pregou ideias de direita, parceiro. Nunca. O assunto do vídeo não é esse. Mas. E tipo as ideias. E é bom isso aí, né, mano? Conversar muito sobre. Esse papo. Mas se você não concordar com isso. Respeito. Você faça o que você quiser. Democracia. Né, mano? O cara levantar a mão. Ah, sou bolsonarista. E curta o rap. Tá bom, mano. Faz a sua. Tranquilo. Entendeu? Eu tô fazendo a minha. E é isso. O mais popular. Que isso vai de gosto também, tá ligado? Às vezes tem um cara que você curte big. É igual big e Tupac, mano. Um curte mais Tupac. O outro curte mais big. O Flévio aqui falou que não gostava muito do Tupac não, mano. Eu vou falar pra você. Flévio não sai vivo de São Paulo, hein? Isso aqui, mano. Não existe isso. Tá ligado? Existe o quê? Porque eu costumo dizer, como é que eu vejo rap? Quando eu quero entender um pouco mais de preto, de história de negro, eu vou avisar ficar Brasil, tio. Sim. Que quase ninguém fala. Quanto você quer saber mais da política? Gogue. Das ideias da rua, do Capão Redondo. Racionais. Caralho, o São tá f... Essa é a visão mesmo. Ó, você vê o... Aqui tem o... O Tupac. Deixa eu ver. Tupac. E o Big. Deixa eu pegar aqui. Pra vocês verem. Olha aí, rapa. O público alimentou muito essa rivalidade naquela época. Eu não sei se eu peguei uma entrevista esses dias. Do Big, eu fui o Tupac falando que nunca existiu rivalidade entre os dois. Mas começaram... O público do rap começou a colocar isso como rivalidade, né, mano? Costa Leste. Costa Leste contra Costa Oeste, né, mano? Aí começou essa rivalidade. Olha o que causou. Olha o que causou. Perdemos um dos maiores... Dos dois maiores letristas, cantor de rap dos tempos, mano. Tupac e Notorious Big. Por causa de quê? Zé Polvinhada. O público alimentou muito essas ideias de treta, pá. Ah, Tupac é contra o Big. O Big é contra o Tupac. Isso, e aquilo, pá. Aí o Tupac fez aquela música Hit It Up, né, mano? Aí o Tupac tava na... né? Trancado. E ele tava lá, pá. Tô conversando com os caras e ouviu a música e shot a... Do Notorious Big. Aí o Tupac achou que era pra ele aquela música. Que o Tupac tinha sido baleado, né, mano? Aí o... O Pac achou que aquela música do Big era direcionada a ele. Mas o Big tava contando uma história, né, mano? Que aconteceu, pá. E o público alimentando essas ideias. Olha... E aí, Tupac, você vai falar o quê, mano? E aí, você vai falar o quê, Tupac? Olha o que o Big fez pra você, mano. Olha a música que o Big fez pra você. Notorious Big, você vai deixar? Aí pronto, o Tupac foi nas ideias dos outros. Fez outra música de resposta. Aí pronto, aí começou, mano. Começou o... A rivalidade, né? Então tem que ter cuidado, rapaziada. Vocês falam a vez que tem cantor de rap que tem treta com fulano, com ciclano. Nada a ver, mano. Nosso movimento não é isso. Nosso movimento não é de brigar com o próximo. Do nosso movimento. Ah, eu sou... Eu sou... Meu canal é de rap. Eu vou brigar com o cara que é de outro canal de rap? Não. Isso tá erradíssimo. Eu tenho que torcer pra ele crescer, Fimeza, mano. Tenho que torcer pra ele conseguir as coisas. Não tenho que torcer pra que ele caia. Eu quero que ele cresça, mano. Não é só porque o cara é do rap, pá, que eu vou torcer pra ele cair. Não, lógico. Você é louco. Tá chapando. Jamais. E é isso, rapaz. Escreva no meu canal. Ative as notificações. Deixa o like, Fimeza. Coloca nos comentários o que você acha sobre... Esse encontro do Brau. E o... Eduardo Tadeu, né, mano. E é isso, rapaz. Deixa o like, Fimeza. Tamo junto. Coloca aí, rapaz. Eu quero ver os comentários de vocês, Fimeza. Sobre essas histórias. Da onde começou. Aonde que você ouviu falar... Sobre essa rivalidade. Fimeza, mano. E é isso. Deus abençoe a todos vocês. E é isso, mano. Forte abraço. E aí, tchau. Obrigado.